É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa, tua palavra é assim. Deus fala ao seu povo. Meditação do Evangelho do dia. Amados irmãos e amadas irmãs, naquele tempo o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse, alegra-te cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe, não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado filho do Altíssimo e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai, Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo, como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu, o Espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado santo, filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Maria disse, este já é o sexto mês daquela que era considerada estéreo, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Queridos amigos e amigas, na Idade Média, o Rosário nasceu do amor dos cristãos por Maria. Os promotores dessa devoção foram os dominicanos. O Papa São João V, também dominicano, foi o primeiro a recomendar oficialmente a recitação do Rosário. Com o Rosário meditamos os principais mistérios da vida de Jesus e Maria. Somos exortados pelos papas a recitar o Rosário como excelente meio de crescimento espiritual. Paulo VI nos sugere, por sua natureza, a recitação do Rosário requer um ritmo tranquilo e certa demora em pensar, que favoreçam naquele que ora a meditação dos mistérios da vida do Senhor, vistos através do coração daquela que mais de perto esteve em contato com o mesmo Senhor. E em outro item, recomenda vivamente a recitação do Santo Rosário em família. Nossa Senhora do Rosário, rogai por nós. Senhor Jesus Cristo, Filho de Maria, que se transformou no mistério da encarnação e revelação, mistérios do Santo Rosário. Amém. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa, Tua palavra é assim. Deus fala ao seu povo. Meditação do Evangelho do dia.